Conhece alguém que está com um filhote magro, prostrado, abatido e não quer comer? Você quer descobrir o que pode estar acontecendo com o seu animalzinho? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar em detalhes para vocês. Primeiramente eu peço para vocês darem joinha no nosso vídeo, porque assim você ajuda o meu trabalho. E se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, meus cursos, meus treinamentos, fique até o final desse vídeo, quer dizer, na verdade na descrição do vídeo tem alguns links para vocês conhecerem um pouco mais do meu trabalho. Vamos lá! O que acontece é o seguinte, vocês precisam entender que a maior parte dos problemas de saúde dos animais pode ser evitado de alguma maneira. Então eu listei, quando eu tinha clínica, eu listei cerca de 80% dos problemas de saúde dos animais pode ser evitado de alguma maneira, se vocês tiverem mais conhecimento para cuidar adequadamente desses animais. Como é que a gente faz para evitar a maior parte dessas doenças? Primeiro ponto, vacinação. Um filhote de até 6 meses de idade, ele ainda não tem toda a sua imunidade completa, ele não está totalmente imune aos problemas. Então ele está susceptível a ter vários problemas de saúde, porque imagina, ele nasce sem imunidade, porque enquanto o filhote está dentro da barriga da mãe, é a mãe que dá toda a imunidade, é a mãe que cuida de tudo para ele, e ele somente está ali. Quando ele nasce, ele passa a ter que tomar conta da própria vida por conta própria. Então a mãe nasceu agora, fião, se vira aí. E aí ele não tem um sistema imune ainda completo para conseguir lidar com tudo que pode acontecer com ele. E se esse filhote, ele tem menos de 6 meses e ele não tem todas as vacinas, é algo que já me deixa um pouco mais preocupado. Ah, meu cachorro está prostrado, abatido, magro, não quer comer e não tem vacinas. Cara, isso realmente é grave. Porque são grandes as chances desse animal estar com alguma doença. Ah, doutor Arthur, mas o meu cachorro não saiu à rua. Ah, doutor Arthur, mas o meu cachorro não teve acesso a outros animais. Só que você teve acesso à rua, você teve acesso a outros animais, e você pode ter levado a doença para ele. Porque toda vez que a gente sai, um carro, a primeira coisa que seu filhote vai fazer é o quê? Quando você chega de carro em casa. Ele vai tirar o pneu do seu carro, vai tirar seu sapato, vai tirar sua calça. Ou seja, você passou na padaria, passou a mão naquele cachorrinho que estava lá na rua, pisou no cocô do cachorro do vizinho e chegou em casa e acabou de trazer a doença para dentro da sua casa. E o seu filhotinho pode estar com doença. Então, o primeiro fato que a gente tem que pensar é eliminar a possibilidade desse cão estar com doenças virais por conta de uma parvovirose, sinomose, coronavirose, que são prevenidas com o uso de uma vacina. Só que aí a vacina que a gente usa para esse fim é a vacina polivalente, de preferência importada, tá? A gente usa a V8 ou a V10, importadas. Porque infelizmente a V10, V12, V11, V não sei o quê, nacionais, elas não imunizam tão bem o seu filhote. Ah, doutor, mas é mais barata. Eu sei que é mais barata, mas ela não imuniza totalmente o seu filhote. E aí isso se torna um problema, porque aí você pagou barato e aí a vacina não funcionou. E aí o seu animal está doente, está com a doença e você vai ter que gastar com tratamento. E vai gastar muito mais do que você gastaria se tivesse feito as vacinas importadas. Então, essa é a consideração. Segundo problema. Se o seu animal é filhote, tem menos de seis meses, ele está com esse problema ainda na questão imunológica, não está bem formado e tal. Talvez você não tenha feito o vermífico para ele. Ou talvez você não tenha feito um vermífico de boa qualidade. Então, um animal que possa estar com vermes, que não esteja com o vermífico em dia, um vermífico de boa qualidade, pode ser que ele esteja com vermes, simplesmente por conta de você não ter utilizado um vermífico bom. Então, utilize um vermífico composto, um vermífico completo que pega todos os tipos de vermes para o seu filhote. E assim o seu filhote, você vai ter certeza que ele não tem vermes. Porque essa é a segunda grande causa de causar essa apatia, processão, anorexia, abatimento, o cachorro não quer comer, fica lá, moado. Acontece por conta disso. Terceiro ponto. Pode ser que o seu filhote esteja com muitos parasitas. E o que é parasitas? Parasitas no sentido de pulgas e carrapatos. Animais que estejam em um ambiente como esse onde eu estou aqui, muita terra, grama, tem contato com outros animais, é uma chacra, é fazenda, é um ambiente altamente exposto a ter contato com pulgas e carrapatos. Porque as pulgas e carrapatos estão aqui, em ambiente. Então elas acham um pedaço de madeira aqui, um outro acumulado de madeira lá, é na terra aqui. E aí esses ovos e larvas das pulgas e dos carrapatos, eles ficam ali, esperando passar um bom, um hospedeiro, no caso seu cachorrinho, filhotinho, nasceu, começou a andar, pulgas e carrapatos acometem o seu cão. Podem trazer a doença do carrapato para ele, ou mesmo o excesso de pulgas e excesso de carrapatos sugando sangue. Imagina, cada carrapatinho sugando 0,005 ml de sangue. Só que tem 100 carrapatos, 1000 carrapatos, eles vão sugar uma grande quantidade de sangue do seu filhote. E se o seu filhote estiver com anemia, ele automaticamente não vai querer comer, vai ficar prostrado e abatido. Quarto ponto. Veja se o seu filhote não está com febre. Porque animais que estejam com febre, automaticamente eles não vão querer comer. E talvez ele esteja com febre por conta de alguma doença viral, ou mesmo outras alterações, como por exemplo doenças mais graves, mais sérias, como leptospirose, leishmaniose e coisa e tal. Então, fique atento a isso. Quinto fator. Fique atento com a alimentação. Filhotes que às vezes não se alimentam bem, que não comem um alimento de boa qualidade, podem acabar apresentando sinais de prostatação, apatia, inapetência, perda de peso e não querem comer, simplesmente porque eles estão desnutridos. Animais que não tiveram uma alimentação tão adequada, uma alimentação tão balanceada, uma alimentação de tão boa qualidade, podem acabar apresentando deficiências nutricionais. E aí, nesses casos, não adianta a gente pensar, ah, doutor, qual é a melhor vitamina para estimular apetite? Qual é o melhor remédio para estimular apetite? Não. Primeiro passo, você tem que tentar fazer um exame de sangue, um hemograma, inclusive, deixa aqui embaixo. Quanto custa um hemograma aí na sua cidade? Que cidade onde você está me sentindo? Porque o primeiro passo é isso. Um exame de sangue que vai me dizer exatamente o que está acontecendo e o que pode ser. Será que é a falta de vacinas? Será que é a falta de vermífago? Será que é a alimentação? Será que é a presença de pulgos e carrapatos? Então, para cada uma dessas soluções, você tem que buscar uma solução para a causa do problema. Não existe uma vitamina, um remédio milagroso que vai resolver todas essas causas de uma única vez. Não. Primeiro tem que entender qual é a causa. E é por isso que, às vezes, vocês ficam bravos comigo. Ah, porque tem que pagar uma consulta. É porque quando você paga a consulta, o veterinário vai tentar entender e descobrir o que é que está acontecendo. Quais dessas causas é o que está acontecendo com o seu animal. Só que eu sei, estou fazendo uma viagem aqui por todo o Brasil e eu sei que não é fácil para todo mundo pagar uma consulta veterinária, ir até um veterinário, procurar acesso e tudo mais. Às vezes não tem condição financeira, às vezes na cidade não tem veterinário. Não importa. E eu estou aqui tentando realmente ajudar vocês. E por isso eu peço uma contribuição. Compartilhando esse vídeo com mais pessoas, porque assim a gente consegue ajudar cada vez mais pessoas. Beleza? E eu consigo cumprir a minha missão. Se você quiser conhecer todos os nossos cursos e treinamentos, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link ou mesmo me siga lá no Instagram. Arroba Dica do Veterinário. Beleza? Um grande abraço para vocês. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. E eu quero saber se vocês gostam de vídeo assim, direto e reto, ou preferem vídeozinho mais bonitinho, editadinho e coisa e tal. Beleza? Comenta e participa comigo. Valeu! E aí